Todas aqui, todas as figurinhas foram desbloqueadas, tá? Fala, minha gente! Então vamos achar todas as luzes de Natal e vamos ver o que a gente ganha no final E eu também vou te mostrar onde que tá cada uma delas nesse vídeo aqui, tá? Então não pula ele, por nada tem uma que você não achou e você vai achar aqui nesse vídeo, tá bom? Então já conta com o seu like, com a sua inscrição e não se esquece de ativar o sininho, galera Porque ontem eu abri live e você não participou, por quê? Porque não tava com o sininho ativado, então ativa o sininho pra vocês serem notificados quando eu abri live E quando sair códigos de creators aqui do canal, tá bom? Então bora lá pro vídeo! Então galera, o pessoal aqui já tá me dando ruim aqui, um bom ano, novo chinês aí, lunar, né, no caso, né? Vamos lá pro pet shop, galera, porque já vou começar aqui também, é, indo atrás das luzes, tá? Mas antes, tá, eu preciso deixar o meu dragão aqui no nível 3 Então volta e meia eu vou tá trazendo ele aqui no pet shop pra tá dando comidinha pra ele, tá? E pra ser mais rápido, tá? Pra ajudar vocês a ser mais rápido, eu já vou adiantar pra vocês que tem luzes no alto, tá? Não tem só luzes no chão, vocês foram lá do lado da torre, tinha aquelas luzes lá, mas tem luzes no alto Então pra ser mais rápido aqui, eu vou até trocar aqui, eu vou botar a armadura aqui do admin Porque eu quero, eu vou ser mais rápido assim, pra eu conseguir acender todas as luzinhas aqui do PKXD, tá? Então, ó, eu sei que, eu falei que tem no alto, porque tinha ontem lá em cima da chaminé lá, ó Já tá acesa a minha luzinha lá, ó, tem uma lá, ó Já tá acesa, tá, galera? Então, tem luzes no alto, então é sempre bom a gente tá tomando aí, comprando power up pra tá procurando, tá? Ó, aqui tem uma que eu já acendi, ali em cima na chaminé lá, ó, dá pra ver só a pontinha dela, tem outra Então, vamos dar mais uma procurada, galera, porque eu já acendi algumas, tá? Já acendi a do lado da torre, mas por aqui também deve ter, ó Então, sempre é bom a gente tá dando umas bisolhadinhas aqui pelo mundo do PKXD, né? Vamos ver aqui, do lado do kiosque que dá, tem uma lá em cima do kiosque que eu já estou vendo Então aqui, vamos ver quantas que eu já acendi a total, vamos ver Ó, 6 de 25, galera, ih, tem um monte, hein? Tem uma morte aqui, tá, aqui no kiosque tem uma Será que tem em cima do kiosque? Vamos olhar aqui certinho, então, vamos tomar uma power upzinha Tomei a power up, vamos subir em cima dessa árvore aqui Vamos subir aqui em cima, vamos subir aqui, ih, não tem, não tem aqui, não tem Vamos dar uma olhada, ó, lá tem uma Vamos ver se eu consigo ver outra daqui, ó, lá tem outra Em cima, ah, aqui tem outra também, ó Vamos ver, tá, vamos nessa aqui, então Vamos ver, ó, essa aqui, aqui tem uma Ih, não acho que eu não vou conseguir subir aqui, não, hein? Eu acho que eu não vou conseguir subir aqui, não, hein? Deixa eu ver aqui, aqui eu consigo, daí Aqui, aqui, ó, aqui tem mais uma, ó, 7 Vamos ver, ó, 8 aqui, aqui tem mais uma, né? Aqui tem mais uma, 8 Ó, 8, agora vamos pra 9 Ih, galera, tem um pudorzinho aqui, tá indo bem até, né? 9, ó, vamos procurar por aqui, ó Aqui deve ter uma aqui espalhada assim, né? Deixa eu ver aqui, deve ter uma aqui escondida Vamos dar uma olhadinha por aqui Vamos ver, ó, tem uma lá em cima da pizzaria, eu acho que é Aqui, vamos pulando por aqui, né? Ai, não consigo pular aqui, aqui Aqui, ó, vamos pegar um embalinho e Ai, ai, posso que eu caio Aqui, e foi Ih, e foi, hein? Aqui mais uma Aqui mais uma Opa, aqui mais uma 10, hein? Já foi 10, hein, galera? 10 Aqui em cima do robôzão tem mais uma, que eu sei que tem Porque o robôzão sempre tem Ah, acabou, acabou, acabou Ó, por isso que é bom sempre ter power up aqui na mochilinha, hein? Essa atualização da mochilinha, na minha opinião, galera Foi uma das melhores atualizações que teve de PK-XD, tá? Por quê? Porque agora a gente não precisa com toda a vida que ia acabar a power up E a gente vinha aqui comprar uma power up, né? Ó, mais uma aqui Ó, 11 já 11, vamos ver 11, ó, ali tem outra 12 12 E ali tem outra, ó, 13 Aqui, 13 Opa, ó, tô indo bem, hein, galera? Pra alguém Ó, 13, vamos ver aqui em cima tem outra 13, ó, vamos ver Opa 13 14 15 Ih, era pra ser 15, hein 15 aqui não tem nada Não tem nada aqui, galera Não tem nada aqui 15 E agora a gente tá as outras, né? Ah, tá lá em cima do robôzinho que tem outra, ó Aqui, 15 Ó, opa 16, tá? Vamos ver aqui então 16, vamos ver onde tem outra Ah, aqui em cima ali tem outra, ó 16 16 17 Ó, 17 Vamos ver onde tem outra 17, 17, 17 Ih, rapaz Agora, agora começou a ficar difícil, hein Ah, as últimas aqui começam a ficar difícil Ih, mas aqui embaixo eu nem tava vendo, ó Olha só, 17 18 Vamos lá Ó, o take tá indo rápido, hein Hein? O meu pet nem tá me acompanhando Onde que tá o meu pet? Ele já tá o meu pet Eu vou procurar aqui nos botões aqui Por nada, tem um aqui no botão escondido aqui Não, aqui não tem Ih, galera Ah, agora começou a ficar difícil, hein Agora começou a acabar As que tão mais na vista Agora deve ser lá pra outra ilha, né Vamos lá pra outra ilha, então Aqui, ó Vamos ver aqui por trás aqui, né Por nada por aqui tem, né Vamos ver aqui Vamos ver Ó, eu sei que dentro da torre tem uma Que eu já acendi aqui Mas vamos dar mais uma olhada, né Por nada eu deixei uma passar aqui dentro da torre É, aqui não tem Ah, aqui tem, ó Não sei se é aquilo ali ou é efeito da casa Então, mas vamos ali ver, né Vamos lá ver, né Ó, então na princípio aqui na casa das ilhas Também tem, hein Deixa eu ver Eu acho que eu fui pra ser trollado, hein Aquela ali tem de outra cor Deixa eu ver Ih, isso aqui é de outra cor, galera É das casas Ó, que estranho Ah, trollaram o botão Trollaram o botãozinho Vamos ver aqui por trás aqui Vamos dar uma corridinha, né Vamos ver Não sei por nada tem alguma coisa por aqui Vamos ver Aqui não tem nada Ih, aqui nessas ilhas aqui Eu acho que não tem Então, ó, galera Eu vou voltar aqui Quando eu achar a próxima, tá Ih, galera Não deu nem tempo, ó Já achei aqui, ó Próxima aqui, ó Ó, aqui, ó Tá aqui, ó Aqui tem mais uma Dezenove E vinte aqui em cima Aqui, ó Vinte Agora é vinte Ih, falta só cinco, galera Falta só cinco, ó Então eu vou voltar aqui Quando eu achar as outras, tá Ih, acabei de achar mais uma aqui, ó Vinte e um Agora vai faltar só quatro, hein, galera Aqui, ó Mais uma aqui E agora sim Falta só as quatro últimas Vamos ver onde que tá as quatro últimas Então Vamos dar mais uma procuradinha aqui Vamos ver Bom, galera Tem mais uma ali em cima ali, ó Não sei se vocês conseguem ver, ó Mas tem mais uma ali em cima Então eu vou pegar aqui a vessurinha Vou subir aqui E aqui está ela, ó Olha só ela aqui Aqui, escondidinha E agora falta apenas três, galera E essas três estão no lugar muito de peixe, ó Que eu não estou achando E agora tem outra aqui também, galera Na pista de corrida, tá Eu estava olhando aqui a pista de corrida A pista de corrida tem, hein Aqui, ó Essa aqui eu já acendi E aqui na pista de corrida tem também Olha só Aqui, ó Você desce Ih, aqui tem mais uma Olha só Por isso que eu não estava achando Então agora falta duas apenas Vamos ver se tem na pista de corrida, né Deve ser na pista de corrida que deve estar, né Então, galera Como eu falei Eu acho que tem também na Na pista de corrida, tá Então vamos dar uma procuradinha aqui Porque eu acho que tem mais alguma coisa Ai, não vai dar tempo, não vai dar Ai, não deu Cai Cai O putazinho caiu Mas eu acho que tem que Aqui também tem uma, galera Do lado do baú secreto Aqui tem uma, aqui, ó Olha só Aqui tem mais uma E falta só mais uma, galera Pelo que eu acho que deve estar Deve estar na corrida, tá Ah, tá aqui, ó Galera, ó Aqui tem uma, ó Tem que esperar subir E você acende E agora sim, galera Peguei todas aqui Todas as figurinhas Foram desbloqueadas, tá Olha só o que você ganha No final, ó Evento mais iluminado de todos Ó, evento mais iluminado de todos Encontrei assim De todas as luzes e lanternas, né Muito legal Eu mostrei pra você Onde que tá todas as lanternas Então se você não achou alguma Vê meu vídeo aqui Que eu te mostro Onde que eu peguei Todas as lanternas Da nova atualização É evento Ano novo lunar Do PKXD Tá bom? Gostou do vídeo? Deixa o like Se inscreve no canal Ativa o sininho Pra você não perder mais nada E tchau, tchau Minha galerinha Tchau, tchau Tchau, tchau